Bom, doutor Márcio, obrigado pela presença nessa sala dos professores do BCCrim. E eu queria saber do senhor, nessa larga experiência que o senhor tem na advocacia criminal, atuando no juiz Togado e no tribunal do júri, quem faz justiça de forma mais justa? O juiz Togado ou o jurado? Depende do crime, na minha opinião. A ideia de que o juiz Togado é um técnico e que ele julga de acordo com a lei, me parece um mito. Ele é um ser humano, influenciado como qualquer outro ser humano, pelas suas crenças, a sua cultura, o jornal que ele lê de manhã, o que a mulher fala no ouvido dele. De modo que eu considero que, por exemplo, para aqueles crimes que dizem mais respeito às grandes emoções das pessoas, à densidade das relações, ao conflito das relações, o júri julga muito melhor. Além do que, o júri, ainda mais agora que acabou a figura com a reforma de 2008 do jurado profissional, o júri tem a grande vantagem de não ter o calo profissional. Porque o juiz criminal, depois de ouvir tanta gente chegar lá e contar histórias em que ele não acredita, ele inverte a presunção de inocência do ponto de vista psicológico. Ele passa a achar que todo mundo é culpado, que todo mundo está mentindo para ele. Enquanto que o jurado não, o jurado tem o ouvido e o coração mais virgem. Ele ouve a pessoa, se identifica com a pessoa, de modo que eu considero que, em grande parte dos crimes, o júri faz um julgamento mais global, mais denso, mais espesso do que o juiz faz. Ele olha em volta da cena, em volta do crime, da acusação de crime, muito mais do que o juiz que tende a ser mais seco, mais esquemático, mais do esqueleto do fato que se encontra no processo. Duas perguntas que eu acho que são complementares ao que o senhor falou. Primeiro, nos júris de repercussão, televisionar o julgamento é uma garantia para o jurado de que um eventual veredito absolutório será melhor compreendido pelo cidadão? Porque o cidadão também vai poder acompanhar a produção da prova e compreender, talvez, uma conclusão da defesa? Ou não? A publicidade do julgamento é um ingrediente ainda mais perverso para o direito de defesa e para um julgamento equilibrado e justo? Olha, muitas vezes, sim. Quando a opinião pública toma partido, na maioria das vezes, insuflada pelos meios de comunicação, é muito difícil você ter um veredito justo. E eu acredito que a transmissão do julgamento não dá bom resultado. Em lugar nenhum do mundo dá bom resultado. Tanto que a TV Justiça, que é transparente, que é uma coisa irrevogável, que agora já está lá em definitivo, eu acho que é um erro. Leva os juízes a falar com um olho na câmera e outro olho no plenário. Por mais que o sujeito seja missionário, que ele saiba que ali ele veio para julgar, na verdade, ele fala, ele delonga, ele demora mais nos seus votos, ele muitas vezes se rende ao que ele acha que é a opinião pública. Isso é um fato inelutável. Eu não acredito que se possa agora cancelar a transmissão ao vivo dos julgamentos aqui no Brasil, porque é uma coisa que veio para ficar. Mas lembro que é o único lugar do mundo. A TV Justiça é uma espécie de jabuticaba, só tem no Brasil. Nos Estados Unidos não tem. Na Europa, em nenhuma das cortes constitucionais funciona assim, ao vivo e online. Última pergunta. O senhor tem, creio eu, 50 anos de militância na advocacia criminal. Depois de ver tudo o que o senhor viu, qual é, em poucas palavras, a preparação que o advogado criminal deve ter? Quais são os ingredientes, onde ele deve se abeberar para exercer seu ofício da melhor forma possível? Olha, eu durante muito tempo, eu estudava uma vez por ano o Código Penal e o Código de Processo Penal. Fazia uma revisão artigo por artigo, lendo a lei e depois lendo um comentário ou um repertório de jurisprudência. Isso é a base técnica. Por outro lado, eu acho fundamental a leitura de literatura. À luz de uma frase do Gilberto Amado, o grande embaixador, escritor e pensador brasileiro, que dizia o seguinte, Quando eu leio um livro técnico, eu conheço a vida por fora. Quando eu leio um romance, eu conheço a vida por dentro. O advogado criminal é fundamental que ele conheça a vida por dentro. As emoções das pessoas, o que vai na alma, no coração, o entrechoque dos instintos. Então, eu recomendo muito, todas as vezes que me perguntam isso, eu recomendo muito, ao lado do estudo técnico, que é fundamental, o estudo literário. A leitura de romance, a leitura de Machado de Assis, de Rubem Fonseca, de Dostoiévski, Crime e Castigo, que é um livro básico para qualquer advogado criminal. Acredito que a combinação dessas duas coisas e um pouco de sorte, acabam levando o sujeito a ter êxito. Muito obrigado, doutor Márcio. De nada, obrigado a vocês. Prazer. Legenda Adriana Zanotto